Eu não vou parar Enquanto eu não viver a vida que eu quero Tem que desanimar As provações fazem parte do processo Eu não vou parar Enquanto eu não viver a vida que eu quero Tem que desanimar As provações fazem parte do processo Ao contrário do que vocês querem Tô firma, tô na correria E pra falar a verdade, tô nessa de um gi Falei que a tempestade um dia acabaria Não deixe a maldade cobrir seu sorriso Quem tem sete vidas é o gato, então toma juízo Mais credibilidade, essa não é hit, é hino Deus que pilota meu destino Somente é seu guia Quem vai pela cabeça dos outros é pior Eu sou vitorioso É Deus que me guia E me protege desses olhos gordo Sei quem quer meu mal, sei quem quer meu bem Estado é antigo, cê vale o que tem Volta no progresso que a melhora vem Foi no sufoco que eu vi quem é quem Eu não vou parar Enquanto eu não viver a vida que eu quero Tem que desanimar As provações fazem parte do processo Eu não vou parar Enquanto eu não viver a vida que eu quero Tem que desanimar As provações fazem parte do processo DJ GHD SD Pra deixar bem claro Próxima estação Vagabundo dos Bons É mais uma das discones Eu não vou parar